Ainda usando o exemplo de automóveis, ainda hoje é usado esse conceito e no entanto tem carros de mais diferentes formas, carros mais espaçosos, mais compactos, carros para usar na cidade, carros para fazenda, para estrada de terra e os componentes, muitos dos componentes são semelhantes entre os carros, eles são do mesmo fabricante. Então o Ford Car tem muita coisa em comum com uma caminhonete dessa aqui, com uma picape que eu não sei qual que é essa. Então se o produto é do mesmo fabricante, ele tem muita coisa em comum, então dá essa ideia de que o produto é único, mas na verdade tem uma grande quantidade de reuso nisso aí. Então a ideia de linha de produto de software é isso, reusar em larga escala. Então a ideia da indústria de software é tentar fazer isso em sistema de software, tentar criar peças coisas, como se fosse peças de carros, que são peças de software, partes do software e montar como se fosse um quebra-cabeça, de tal forma que você tem vários tipos de produtos diferentes, mas reusando o máximo possível, o cliente tem a ideia de que o produto dele é único, mas tem muita coisa em comum com os outros sistemas feitos pela mesma empresa. Algumas vantagens de se implementar a linha de produtos de software, na verdade isso aqui é um pouco da história, quando a Ford implementou essa ideia de produção em massa com customização, ele ganhou, teve um acréscimo nas vendas de 35% e começou a sobressair em relação aos concorrentes. Obviamente depois os concorrentes correram atrás e se equilibriou de novo. Então a Ford teve essa vantagem, as empresas que não usaram linha de produtos tiveram uma queda de mais ou menos 7% nas vendas que perderam o mercado para a Ford. Tem uma historinha também no livro de linha de produtos sobre câmera fotográfica, acho que a Fuji e a Kodak também uma implementou, se não me engano a Fuji implementou esse conceito de linha de produto e com isso ela conseguiu ganhar o mercado que antes era da Kodak, depois a Kodak correu atrás. Então em várias áreas tem essa ideia de que se você consegue produzir em larga escala com customização a preço acessível, você consegue ganhar o mercado. Então a indústria de software tem que correr atrás disso, para tentar vencer o concorrente, tentar produzir em larga escala a preço acessível. Então, esquecendo um pouco esses conceitos aí de automóvel e linha de produção, vamos ir para o domínio software. Então duas definições aí de linha de produto de software dentro do domínio de computação realmente de engenharia de software. Então a primeira definição que é do SEI, para quem não conhece SEI é o Instituto de Engenharia de Software, uma organização americana que é o Software Engineering Institute, que mais ou menos a ideia é tentar regulamentar coisas associadas a engenharia de software. Então a definição do SEI é que uma linha de produto é um conjunto de aplicações definidas em uma arquitetura comum e que compartilham componentes. Então você vê que tem muita coisa que lembra a linha de produção de um automóvel. Então tem componentes comuns, então tem componentes que são compartilhados entre os vários sistemas e tem uma arquitetura comum que seria justamente aquela linha que vai montar as coisas. Então como que as coisas são montadas é comum. Então todo automóvel tem que ter um volante, tem que ter quatro rodas, tem que ter um número X de portas. Então isso aí é a arquitetura comum e tem os componentes compartilhados que é aquilo que você pode escolher um dos componentes possíveis para dar a customização. Uma outra definição que é do livro, também do livro que eu peguei boa parte do material, que é do ClassPol, que é Product Line Engineering. Então tem a bibliografia, eu achei no livro, no papel. Então esse livro define engenharia de linha de produto de software como processo de desenvolvimento de aplicações de software usando uma arquitetura comum e customizações. Então a definição é bem parecida com a do SEI. Você tem arquitetura comum, que o sistema tem que estar dentro de um domínio, tem que ter uma parte que é comum que mostra como que o sistema vai funcionar em linhas gerais. E tem aquela parte que é customizada, que são justamente os componentes compartilhados que você pode customizar em cada sistema de software. Então algumas coisas sobre linha de produto de software. Ela permite reuso em larga escala, então isso que é a ideia, enquanto você está usando bibliotecas, por exemplo, funções da biblioteca, usar objetos em orientação a objetos, você reusa só uma parte do sistema. Então a ideia de linha de produto não é ficar reusando coisas pequenas, ficar reusando um objeto e sim reusar partes grandes. Reusar o que eles chamam de componentes, que são coisas grandes, subsistemas. Então são entidades mais complexas, que é simplesmente uma função como ocorre na biblioteca. Então essa é a ideia de tentar reusar em larga escala. É criado desde o mesmo domínio, então o domínio é importante. Então não dá para se criar uma linha de produto, falar essa linha de produto que é para qualquer tipo de sistema. Geralmente não funciona assim. Funciona você definir o domínio, por exemplo. Eu quero criar uma linha de produtos para, sei lá, para locadoras de vídeo e DVD. Então eu desenvolvo esses sistemas há muito tempo para esse domínio e eu crio uma linha de produto para esse domínio. Então eu já conheço aquele domínio, eu crio os componentes para aquele domínio. Ou telecomunicação. Então eu desenvolvo o sistema para Oi, desenvolvo o sistema para TIM, para Vivo. Eu percebo que muita coisa é em comum entre esses sistemas, porque todos eles são mais ou menos para telefonia e celular. Então eu começo a identificar o que é arquitetura comum e o que são as partes customizáveis, o que é a parte que eu posso reusar, voltando à definição. Então a ideia é você definir um domínio, que é onde a empresa trabalha. A empresa geralmente trabalha num domínio específico. E a partir daquele domínio começa a se criar a linha de produto. Criada a partir de várias aplicações que são desenvolvidas dentro do mesmo domínio. E reusa várias outras técnicas, ou usa técnicas de reuso. Então é incentivado as várias técnicas de reuso como frameworks. Então geralmente tem um framework ali que define a arquitetura daquele domínio, a arquitetura dos sistemas daquele domínio. Tem vários componentes que podem ser reusados, vários padrões que devem ser adotados e assim por diante. Motivação para se adotar a linha de produtos. Então uma das razões é tentar reduzir o custo. Então voltando lá nas vantagens de reuso de software, linha de produto está associada às outras sete de reuso, no sentido que tem os mesmos benefícios. Ganha em custo, ganha em tempo, ganha porque o processo é mais fácil de se prever. Então uma das grandes vantagens é o reuso. Só que tem um problema aí. Então nem tudo é maravilha. Então para se implementar uma linha de produtos em uma empresa, tem que ter um investimento inicial. Então o gerente da empresa tem que querer bancar isso. Então vai ser caro eu criar uma infraestrutura para se desenvolver no esquema de linha de produtos. Então fazendo um paralelo aí com a empresa de carro de novo, é como se tivesse que criar aquela linha de montagem, aquilo é caro, tem que ter um investimento inicial. Então no software também tem que ter esse investimento inicial. Então o gerente tem que ter a consciência, vocês no futuro podem ser donos das suas empresas ou ser gerente de alguma empresa grande. Então vocês teriam que ter essa consciência aí, se algum dia vocês tiverem, forem tomar essa decisão de ter esse investimento inicial, de bancar esse investimento, porque no futuro vai ter retorno. Então tem esse porém de ter um investimento inicial, se necessário um investimento inicial para que depois tenha vantagens com a linha de produtos. Então já foi feito estudos e eles indicam que mais ou menos 3 ou 4 produtos são necessários para começar a ter retorno do investimento. Então o investimento inicial é caro, se você for produzir só um produto ou um sistema ou dois sistemas, não use linha de produto porque você não vai ter nenhum benefício com isso. Agora se você vai fazer vários sistemas no mesmo domínio, 5, 6, 7, aí sim vale a pena bancar esse investimento inicial de linha de produto que o retorno depois é muito provável que ele irá retornar. Esse investimento que você está se definindo é só o salário pessoal ou tem mais uma outra coisa assim? Não, além do salário que talvez viesse como forma de treinamento, também teria um investimento de próprio software, por exemplo, para criar o repositório de componentes. Então tem muita coisa que teria que se criar aí. Talvez o mais caro seria realmente o treinamento. As pessoas parariam de desenvolver do zero e começariam a ter essa consciência de que primeiro tem que olhar em repositórios e tentar reusar coisas. Tem que ter o treinamento também no domínio do sistema, porque talvez os programadores não são tão experientes naquele domínio. Então tem que se treinar naquele domínio, como fazer, como criar aquela infraestrutura no domínio, como tentar reusar partes de software naquele domínio. Então acho que a maior parte é realmente associada a treinamento pessoal, mas tem também que adquirir toda a ferramenta e criar a infraestrutura para se reusar o software. Então voltando aqui a essa figura, essa figura mostra mais ou menos o que eu disse. Tem mais ou menos um ponto aqui em que você recupera o investimento. Então essa linha contínua aqui, que está em inglês, seria a forma de se produzir como aplicações únicas. Então você não se preocupe em reusar. Cada vez que tem um pedido de um novo sistema, você ou a empresa de desenvolvimento faz aquele sistema sem se preocupar em reusar. Então o custo está mais ou menos linear ao número de sistemas. Então se tem um sistema, o custo é x, tem dois sistemas, o custo é 2x, três sistemas 3x e assim por diante. A curva ali cresce linearmente. Enquanto se você tiver um investimento em linha de produto, você vai ter que fazer um investimento inicial, que é justamente esse deslocamento aqui. E a partir daí a curva vai crescer mais suave. Então não é exatamente assim, talvez não é exatamente uma reta, mas é só para dar uma ideia de que vai chegar a um ponto, no caso de aproximadamente três sistemas ou quatro sistemas, em que as curvas vão se cruzar. A partir desse momento é mais vantagem se trabalhar com linha de produtos do que trabalhar produzindo aplicações únicas sem se preocupar em reusar nada. Essa figura também foi tirada do livro do Claspol. Ele faz esse parênteses que não é exatamente isso, é só para dar uma ideia de como que tem esse ponto aí de interseção, mas não é exatamente uma reta, é mais uma curva. Uma grande vantagem de reusar e de se implementar uma linha de produto é melhoria de qualidade. Eu falei lá antes porque você tem melhoria de qualidade, os sistemas mais confiáveis, porque eles são testados e os componentes já foram testados. Isso reflete na linha de produto, em todos os produtos da linha de produto. Então você reusa componentes que são mais confiáveis. Por que eles são mais confiáveis? Porque eles já foram usados antes, já foram testados, já foram corrigidos os eventuais bugs e com isso eles são mais confiáveis. E se cada parte ou cada componente da linha de produto é mais confiável, a linha de produto como um todo fica mais confiável. Então todos os produtos que são originados daquela linha de produto se tornam mais confiáveis porque eles são baseados em artefatos mais confiáveis, os componentes mais confiáveis. Então essa parte seria mais uma motivação. Então vamos tentar ter uma ideia de como se cria uma linha de produto em uma empresa, por exemplo. O termo que se usa para linha de produto é a extração da linha de produto. Então você antes estava se trabalhando com aplicações únicas, cada vez que tinha um pedido de um sistema você desenvolvia do zero, fazia toda a parte de engenharia de software daquele sistema. A partir de um determinado momento para se trabalhar com linha de produto, você vai extrair a linha de produto a partir daquela metodologia que você está usando. Então isso é bem natural, bem dispensar realmente. Então como que a empresa trabalha? Cria uma aplicação. De repente tem um novo pedido, um novo cliente que pede uma outra aplicação no mesmo domínio. Então a ideia seria reusar coisas da primeira aplicação. Então vai lá, vê o que foi feito para o primeiro cliente, pega aquela parte que é comum e reusa para o segundo cliente na segunda aplicação. Depois vem a terceira aplicação, no mesmo domínio também e assim por diante. Então sempre que vem uma nova aplicação naquele mesmo domínio, a empresa olha o que ela já fez antes. Então tem que ter um repositório aí onde foi armazenado as aplicações e tenta reusar. Isso seria uma forma mais gradativa de se criar uma linha de produto. Poderia ser uma forma mais drástica do sentido. Até ontem eu trabalhava com sistemas únicos, a partir de hoje eu vou trabalhar com linha de produtos. mas isso geralmente não é feito assim. As empresas vão mudando gradativamente com o tempo, começam a perceber que tem coisas comuns entre as aplicações e isso vai para um repositório de componentes comum e ao longo dos anos vai se criando essa filosofia de linha de produtos. Se a gente for ver como o processo de desenvolvimento, então depois que já se criou a linha de produto, como que seria criar um novo produto dentro desse processo de desenvolvimento? Então chega um cliente e pede um sistema dentro de um domínio que a empresa está acostumada a desenvolver. Então o que vai ser feito primeiro é levantar os requisitos. Então quem já fez essa disciplina de engenharia de software sabe que tudo começa com o levantamento de requisitos. Então a primeira coisa que tem que saber é o que o cliente quer. Então levantar os requisitos aí é se mantém em qualquer processo de desenvolvimento que é tentar entender o que o cliente quer. Então é feito o levantamento de requisitos, depois o segundo passo já é um pouco diferente porque em vez de se desenvolver vai tentar identificar elementos da linha de produto, elementos do repositório que mais ou menos atende o que o cliente pediu. Então tem que tentar atender os requisitos do cliente, o que o cliente deseja, mas pode tentar atender de forma aproximada. Por que isso? Porque tu vai tentar reusar ao máximo e em determinada situação é fácil convencer o cliente do que ele precisa e a empresa é alguma coisa que você já tem pronta. Então a sua empresa já tem várias coisas prontas e às vezes o cliente pediu eu quero que o sistema cadastre três telefones, residencial, celular e comercial. Mas você já tem um componente que cadastra cinco telefones, por exemplo. Então você tenta convencer o cliente ah, você pediu três telefones, mas eu posso cadastrar cinco. Você aceita isso? Aí os outros dois ficam como um extra, dois residencial, dois comercial, alguma coisa assim. Então o passo três seria tentar negociar com o cliente para adaptar os requisitos àquilo que já tem pronto em software. Então se você já tem sistemas prontos ou componentes prontos do sistema, você tenta convencer o cliente de que o que ele precisa é aquilo que você já tem pronto. Com isso você consegue entregar mais rápido, mais barato. Então pode ser uma vantagem para o cliente mesmo que ele não receba exatamente o que ele pediu, mas ele vai receber um produto mais barato e mais rápido se ele aceitar algumas adaptações nos requisitos dele. Então é um pouco diferente da engenharia de software tradicional que você implementa exatamente o que o cliente pediu. Aqui não, você não vai tentar não implementar, você vai tentar reusar coisas que você já tem pronto e você faz o contrário. Em vez de implementar o que o cliente pediu, você convence o cliente ou tenta convencer o cliente do que ele precisa é exatamente aquilo que você já tem pronto. Se por um acaso algumas coisas não dá para convencer o cliente, que é totalmente diferente, o que ele quer não é nada do que você tem já pronto no seu repositório, aí sim você vai ter que adaptar o sistema ou adaptar os componentes ou criar novos componentes e integrar a família em linha de produtos. é chamado Família de Sistemas, que é o conceito de cada sistema pertence à mesma família, ao mesmo domínio e com isso você pode, no futuro, se alguém pedir um outro sistema parecido, você usa algum membro daquela família, algum sistema que já está pronto. Então cada sistema novo é integrado à linha de produtos como uma família de sistemas. Criar esse conceito de linha de produtos não é tão trivial assim, tem algumas coisas que é necessário, tem alguns pré-requisitos para se criar uma linha de produtos. Alguma das coisas principais, que eu vou comentar aqui nos slides, no minicurso, é a tecnologia. Tem que ter uma tecnologia adequada para se criar linha de produtos, tem que ter um processo maduro. Não sei se vocês já ouviram falar em maturidade do processo, CMMI, MPSPR, coisas desse tipo. Então o ideal é que o processo seja maduro o suficiente para que as pessoas saibam o que elas estão produzindo, tenham clareza do que tem que ser produzido e com isso elas conseguem se adaptar melhor a esses novos conceitos. E um outro ponto é a qualificação da equipe. A equipe tem que ser uma equipe qualificada para saber lidar com esses novos conceitos e saber criar um produto, reusando o máximo possível. Então só pegando esses três pontos em mais detalhe, que é tecnologia, maturidade do processo e qualificação da equipe. Em relação à tecnologia, tem que haver tecnologia ou tem que haver ferramentas para apoiar a linha de produtos. Então não dá para se criar esses conceitos simplesmente falando agora não vamos trabalhar com linha de produtos. Então todo mundo vai ter que trabalhar reusando software sem ter nada que apoie eles, sem ter uma ferramenta de busca, um repositório, uma forma de se encontrar o software que eles precisam. Então tem que ter essa tecnologia, tem que ter ferramentas para apoiar. Então programação orientada ao objeto é o básico, o mínimo. Então geralmente empresas que reusam muito usam orientação ao objeto ou alguma variação de orientação ao objeto, porque é uma forma de se reusar. Então ainda é a principal forma de se desenvolver linha de produto é usando pelo menos orientação ao objeto. Mas também tentar usar outras coisas como frameworks, componentes. Então tentar criar um framework que seria uma estrutura reusável para aquele domínio. Então tem que criar essa tecnologia, tem que difundir entre as pessoas essa ideia de que esse framework aqui vai ser reusado, tem que estar em um lugar acessível, tem que ser fácil de ser customizado. Se as pessoas quiserem reusar o framework, os componentes tem que estar em algum repositório, tem que ser fácil de encontrar. Então tem que ter coisas além de orientação ao objeto. Então essas novas tecnologias cada vez tem ganhado mais espaço para quem quer implementar uma linha de produto em uma empresa. Pelo menos frameworks, componentes e criar estrutura para isso. Um outro pré-requisito que deve ser atendido para se criar uma linha de produto é ter um processo maduro. Então o processo de uma empresa inicial, processo de uma empresa pequena, nem sempre é maduro o suficiente para essa empresa tentar criar uma linha de produto. Então se o processo não é maduro, a empresa pode até tentar, mas provavelmente já vai fracassar. Estudos já mostram que para se criar uma linha de produto tem que ter longos anos naquele determinado domínio, tem que conhecer bem aquele domínio, as pessoas têm que conhecer bem o processo de fazer software naquele domínio para que tenha sucesso. Então tem que ter um processo maduro, idealmente esse processo deve ser avaliado com um modelo de avaliação, tem o CMMI que é o mais conhecido, aqui no Brasil tem o MPS-BR. Então, idealmente, a empresa tem que ter um processo maduro e tem que ter certeza disso. Para ter certeza, o ideal é avaliar a qualidade do processo com um modelo de avaliação como o CMMI. Então o ideal é ter um CMMI nível 2, nível 3 pelo menos, para ter certeza que o processo está maduro o suficiente, que as pessoas sabem como desenvolve o software naquele domínio e com isso eles conseguem assimilar a nova tecnologia de linha de produtos com mais facilidade. Um terceiro pré-requisito aí seria a qualificação da equipe. Então se a equipe não é qualificada, a equipe são os forçadores que não conhecem muito de engenharia de software ou não conhecem muito as técnicas de engenharia de software, essa equipe não vai ter muito sucesso ou dificilmente vai ter sucesso implementando linha de produtos. Então para implementar uma linha de produtos é preciso que os programadores, os profissionais da empresa sejam qualificados, tenham conhecimento do domínio e saibam exatamente o que é produzir software naquele domínio e como produzir software. Então eles vão assimilar melhor só aqueles novos conceitos que estão por trás da linha de produtos. E aí e aí e aí